Fala pessoal, e aí tudo beleza? Eu sou o Richard, se você não me conhece, tá chegando agora no canal, prazerzão! Se você já me conhece, bora que bora! E hoje, deu na telha do Careca, a gente veio pra Itaquera, é, estamos aqui num galpão, vocês estão escutando o barulho aí de fora, o barulho da avenida, fazer mais um vídeo de venda, é, tá bacana pra caramba, é uma Iveco, mas tá muito linda! Esse cabra aqui, foi quem montou, eu já vou apresentar ele pra vocês daqui a pouco, pô, quero falar também aí, ó, da minha comunidade no WhatsApp, é, agora a gente tem uma comunidade no WhatsApp, lá eu posto todos os eventos que estão acontecendo, eu posto também o nosso dia a dia, isso daqui eu já postei lá na comunidade, você fica sabendo tudo em primeira mão, bacana pra caramba, show de bola, só por isso só, já vale aquele joinha? Se inscreve no canal, pra se inscrever no canal é de graça, não paga nada, ativa o sininho, fica à vontade pra compartilhar, quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba, e se vocês comentarem, vocês sabem, eu respondo todo mundo, não deixe ninguém no WhatsApp, e tem uma, eu já vim off esta van, eu sei que ela já está podendo receber, o selo de qualidade de Dona Telha do Careca, o selo de qualidade de Dona Telha do Careca, é o oferecimento gráfica Tucanos, já apareceu, vai aparecer aí em algum lugar, o telefone do pessoal, e eles fazem esses adesivos, eles também vendem equipamentos, que dá pra você viver na estrada, fazem plotagem, fazem aquele tudo personalizado, vou deixar a foto do todo aí em algum lugar, tá entregue, o selo de qualidade de Dona Telha do Careca, vai vendo aí que acabou, nós já vamos colar em algum lugar, beleza? Vai vendo aí que acabou que a gente vai colar, bacana pra caramba, vocês sabem, não vai dar pra mostrar tudo, é muita coisa, então se ficar alguma dúvida, o telefone pra entrar em contato com ele vai estar lá embaixo no descritivo, junto com o link da nossa comunidade do WhatsApp, lá embaixo no descritivo, vai estar tudo lá bonitinho, chega de blá blá, solta na vinheta! Gurtemo! Olha o homem aí, como é que é teu nome? José Melo. Ô, seu José Melo, fala uma coisa pra mim, o senhor está onde? Aqui em Itaquera. Itaquera, aqui em Colbert Savan? É, me fala uma coisa, foi o senhor que fabricou? Exato. O senhor fabricou de forma artesanal? Artesanal. Conta outra coisa pra mim, ela é, que carro que é esse? Essa daqui é um Iveco 2007. Iveco 2007, está documentada? Ainda não, só está com o Inmetro. Você já fez o Inmetro? Inmetro, sim. Deu entrada na documentação? Ainda não. Não deu entrada? Só está com o Inmetro, precisa dar entrada na documentação. Beleza, mas não está difícil não, passou lá no Inmetro? Passou, passou. Então passou no Inmetro, já é, está tranquilo. Outra coisa, que categoria pra dirigir? Categoria B. Categoria B, que ano que é? 2007. Você lembra a KM? Está com 98. O quê? Não tem 100 mil ainda não? Ainda não. O que acontece com esse carro aí que não tem esse KM? Ela era uma unidade hospitalar. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, ela aí eu estou vendo... Ela ficava parada no local pra fazer atendimento. Beleza, o negócio é o seguinte, eu vou engatar uma quinta aqui, vou começar a falar mais que o Homem da Cobra. Se você ver, se você ver que eu estou passando alguma coisa, você me avisa. Tranquilo. Beleza? A gente vai que vai, porque o povo tem pressa. O povo quer saber. Hoje em dia, todo mundo é pra ontem. Ninguém mais quer ficar esperando, não. Vamos começar, então. De cara, eu já estou vendo que a lataria dela está linda. Está muito bem pintada. Está show, está top. Me conta uma coisa. Fala desse todo. Esse todo é um todo retrátil, aqueles que amarram, né? Que faz a amaração. Então, muito seguro. Quando ventar, pode ficar tranquilo que ele aguenta o rojão. Tá. E essas janelas aqui? Você tem uma janela aqui? São três janelas. Uma na cozinha, duas nos quartos. Janelas da finestra. Janela da finestra. Isso. Você tem aqui, o que é isso aqui? Duas luminárias externas. Duas luminárias externas. Exato. Acende, liga elas lá por fora. Não, não precisa ligar, não. Liga elas por dentro. Por dentro do café. Liga elas por dentro. O que tem aqui? Aqui é uma saída do ar, saída de gás do aquecedor a gás, né? Tá. E aqui? Aqui é o abastecimento de caixa d'água. A caixa d'água, quanto que tem pra água? 220. 220? Me fala uma coisa. E a água servida, aquela água que lavou a louça lá, tomou um banho? Aí é pequena. Aí são 35 litros. Não, mas tá bom, porque não precisa ser muito grande, não. Não, não. É só pra não ficar despejando água em qualquer lugar. Isso, em qualquer lugar. Se o cara precisar também, é o seguinte. Pode... Vem com o baldinho ali e leva pra lá e despeja no lugar direitinho. É, tranquilo. É, eu falo isso porque a gente tem que manter as boas práticas do caravanismo. Isso é importante. Até vou lembrar pra galera assistir o vídeo que eu vou deixar aí agora, o card. Porque é o seguinte, lá a gente fala um monte de histórias cabrosas que a gente já viu. E a gente tá perdendo ponto de apoio por conta disso. Bora continuar. Eu quero saber o seguinte, o que é isso aqui, hein? Ah, isso aqui é um apoio da porta, não é? Ah, é o apoio da porta, entendi. Esse aqui é o original do carro. Original do carro. Ele é um rodado simples. Rodado simples. Rodado simples. Vamos ver o pneu. Opa! O deu na telha do careca, não esconde nada, mostra tudo. O pneu tá meia vida. Tá meia vida. Esse pneu tá meia vida. Tá meia vida. Tá meia vida? Mas roda. Roda. É que a gente não esconde nada. Tá meia vida. Eu sei que isso aí vai rodar ainda, mas tá meia vida. Não tá zerinho, zerinho. Tá não. Fala pra mim, você queria me mostrar mais alguma coisa aqui? Não, aqui é só isso mesmo. A lataria dela, né? A lataria tá bonita, cara. Olha isso aqui, tipo um bate-pedra, sei lá o que que é. Original. Original? Original. 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 Manteve toda a originalidade dela. Aqui você tirou o vidro e colocou um... Colocamos um fechamento. Um fechamento. Ficou muito bonito. Ó, já entreguei o selo de qualidade pra você. Não é de sacanagem, não. É verdade mesmo, porque o negócio tá bonito mesmo, cara. Eu sei que... Eu sei que... Formiga e puxa-saco tem em todo lugar. Mas o negócio tá bonito mesmo. Dá uma olhada aqui, ó. Ele já vem com uma escada, ó. Original dela também. Original dela, essa escada? Original dela. Que legal, cara. Vai vendo, ó. Pelo da frente. Tá meia-vida também. Meia-vida. Puta nos pneuzões gigantes. Olha aqui o motor, a lataria dela. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Configuração do motor. Tá bonito esse motor. Bateria nova. Bateria nova. Olha lá. Tudo original. Olha os detalhes, ó. Tudo original, cara. Olha isso, gente. Tudo original, ó. Olha isso. Tá bonito mesmo, cara. É grande, né, cara? É espaçoso o motor, né? Isso daqui é um trator. É um tratorzinho, né, cara? Esse daqui é um carro que ele está a toda prova. Quem tiver interesse pode vir em trazer mecânico, trazer funileiro, trazer eletricista, trazer o que quiser. Pode vir com a turma toda. Pode vir com a turma toda. Você garante. Eu garanto. Orra. Eu garanto. Ó. Eu garanto. Já vai virar título, hein? Eu garanto. Eu vou meter o título. Ele garante. Eu vou meter o título no vídeo. Tudo original. Tudo original. Ele garante. É uma Ivecona. Isso daqui é uma mosca branca. Quem conhece sabe. Mosca branca, olha lá. Isso é uma mosca branca. 420 ou é 480. 480 ou 480. Bom, qualquer dúvida, você lembra uma... Mas é uma gigante. Vou pedir para você mandar o descritivo. Ok. O descritivo dela. Você vai me pôr tudo direitinho. Tudo que ela tem que isso aí vai facilitar a vida. Para quem não sabe, o descritivo fica logo abaixo do vídeo. Aí embaixo tem o descritivo. Aí também vai ter aí o link, penúltimo link aí, é o da minha comunidade do WhatsApp e tem o telefone dele. Ele está me chamando. Ele está me chamando aqui para dentro. O que ele quer me mostrar? Vamos ver. Os bancos ainda originais. Os bancos original? As portas. Olha aí, gente. Ó, painel original. A única coisa que tem nesse painel está quebrada. Deixa eu mostrar quando ela tem no careca, não esconde nada. Ah, mas tudo bem, vai. Vamos dar um desconto, vai. Isso aqui o que é? O porta-luva? O porta-luva. É um porta-luva, mas vamos dar um desconto, está bonito, cara. E outra coisa, a cereja do bolo desse carro. Ah, a cereja do bolo. Eu falo que é muito difícil de encontrar. O que? Ar-condicionado do carro tem também funcionando. Tem ar-condicionado do carro. Ar-condicionado do carro funcionando. Caraca! Vamos continuar na volta, eu quero filmar do outro lado. Deixa aberto, deixa aberto. Vocês viram o motor? Olha isso daqui, que linda, cara. Está bonita pra caramba. Olha essa lataria, está brilhando. Nós estamos no escuro e está brilhando essa lataria. Teto alto, né, cara? Teto alto. Teto alto. Rodado simples, vocês viram ali. Paga normal no pedágio, paga normal. Olha aqui, está vendo aqui? Aqui vocês estão vendo aqui, tudo novinho, cara. Apesar da idade dela, está tudo muito bem conservado. É uma mosca branca. É uma mosca branca. Dá uma olhada aqui nesse volante, que bacana. O painel está tudo lindo. Eita, tudo arcapetado, arcapetado direitinho. Cara, na boa, gostei do que vi. Olha aqui, dá uma olhada nos quebra-sol aqui. Tudo direitinho, tudo muito legal. Bacana pra caramba, não tem nem o que dizer. Aqui está legal. Só para não falar que não tem o que dizer, tem um pedacinho de pano aqui que está meio descosturado. Está meio gasto. Está meio gasto. Mas é só, nada mais. Eu mantive a originalidade. Mantendo a originalidade até no rasgadinho aqui. Mas está bom. Mas é negociável também colocar um jogo de banco do Compass, do Renegade aqui. É mesmo? É negociável também. É negociável se o cara de repente quiser. É negociável. Eu não coloquei para manter essa originalidade dela. Fechou. É muito difícil de encontrar. Fechou, fechou. Pode deixar aberto. Vamos seguir. O que diz o que ela usa? O S10. Ela usa o S10? Ela é bomba, tá? Ela é bomba? Ela é bomba. Está usando o S10. Está usando o S10. Vocês vão vendo aqui. Aqui o que é aqui? Aqui é a janelinha da cozinha. A janelinha da cozinha. Vai vendo isso daqui. Aqui é o exaustor da cozinha. O exaustor. Ela tem um exaustor. Exaustor. E aqui embaixo? Aqui é o exaustor da geladeira. Exaustor da geladeira. Desse lado aqui. Aqui é uma saída de ar do botijão de gás. Deixa eu fazer uma observação. Está bem discreta ela, viu? Eu gostei. Ela está bem discreta, cara. Ela está para a pessoa pegar e deixar com a cara dela. Resivar, envelopar. Mas se o cara não quiser chamar a atenção, deixa assim que tem um monte de gente que não quer chamar a atenção. Não é todo mundo que é sidão igual eu. Eu que sou sidão. Se deixar, eu pinto tudo quanto é cor aí para chamar a atenção. Estepe. Estepe. Olha o estepe. Original. O estepe está... O estepe está... O meu dedo está todinho lá para dentro. O estepe está bom. O estepe é original. O estepe é original. Está novo. Olha aí. Olha aqui. Aqui ele fez o seguinte, cara. Ele deu uma revestida. Pode abrir. Acende as luzes para mim. Olha. Detalhe, hein? Tem uma escada aqui. Olha aí. Tem uma escadona aqui que te leva lá para cima, hein? Vai vendo. Detalhe. Ele vai acender a luz aí. Acendeu a luz. Ô, louco. Está de brincadeira. Filma. Ah, ele vai entrar. Eu ia entrar e ele entrou no meu lugar. Ele é mais alto que eu. Está de brincadeira. Olha o tamanho disso daqui, velho. Você está maluco, é? Olha o espaço que tem. Espaço demais. Olha lá. Tem um gás. Que gás que é aquele ali? É o de 5 quilos. É o de 5 quilos. Mas se quiser, pode colocar um de 13 quilos, de 50 quilos. Cabe, cabe, cabe. Quantos quilos quiser. Me conta. É que eu sigo o padrão, porque é um gás desse aí para quem viaga. Isso aí a gente sabe que dura bastante, né? Dura, dura, dura. Não, dura, dura, dura. Outra coisa. Me fala essas baterias aqui. Como é que funciona? Duas baterias de 220. 220? 220. Só que essas baterias aqui são bateria normal? São baterias de caminhão. Caminhão? É. Não estou usando mais bateria estacionária. Não estou usando mais bateria estacionária? Tem um tempo já. Está funcionando direito? Fiz a experiência com o meu. O veículo ficou perfeito. Quanto tempo você está usando no seu? No meu vai fazer três anos. E você está viajando direitinho? Está funcionando tudo certinho? Tudo certinho. Se elas forem a mesma bateria e forem do caminhão e tiveram a mesma amperagem, desenrola. Tem lá o botãozinho para você controlar. Elas carregam pela placa solar, pelo alternador do veículo e pela energia externa. Então está. Então você aqui... Garantido que essas baterias vão durar normal. Só usar direitinho. Normal, só usar direitinho. Fechou. Garantia de um ano está aqui. As baterias é nova. O que nós temos aqui? O controlador. O controlador. Solar. Solar. Nós temos aqui o... 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 O inversor. O carregador. Carregador. De bateria. Carregador de bateria. E o inversor. O inversor. Então ela vai carregar. Ela vai carregar pela tomada externa. Ela vai carregar pela placa solar. E ela vai carregar pelo alternador. Exatamente. Ela está igual a purpurina. A purpurina está assim agora. Está da mesma forma, né? Chique, chique, chique. Mas olha o tamanho dessa tulha. E olha esse piso aqui. Eu quero saber o seguinte. Ela está revestida. O... Como é que está o revestimento interno dela? Está com lã de rocha. Lã de rocha? Térmico e acústico. E eu vi aqui que você fez um fechamento. Fechamento. Você está igual a purpurina. A purpurina é fechada. É. Tem muita gente que gosta que também é aberto. Mas aí é de cada um. Mas pelo padrão dessa montagem. Pelo tamanho dessa montagem. Não, mas fechada assim é legal também. Não, é legal. Bacana pra caramba. A minha é fechada. Eu curto pra caramba. Eu curto pra caramba o fechado. Então, ele tem uma duchinha aqui, ó. Vai vendo, ó. Tem uma duchinha aqui pra lavar os pés. Tem uma duchinha aqui pra lavar os pés. Aqui uma bomba d'água. O acumulador de pressão. Isso. O aquecedor a gás. O aquecedor a gás. Aqui você tem uma tomada com algumas... O que que significa isso aí? Isso aqui eu explico na hora que a pessoa estiver vindo aqui pra ver o carro. Quando a pessoa for viver, você explica. Isso. Mas é coisa simples. É coisa simples. Isso aí pra carregamento, alguma coisa aí pra dentro. Exatamente. Tá fácil, não tá difícil. Eu deixo dessa forma. Hã? Mais manual, não automática. Pra evitar queimar aparelhos aqui. Porque já aconteceu muito. Dessa forma, nunca você vai queimar nada. Entendi. Bem pensado você. Bem pensado. Eu quero saber o seguinte. Cadê o selo de qualidade da Anatelha do Careca? Vamos colar aqui agora. Agora. Bota aqui no cantinho. Quem comprar já vai levar com o selo de qualidade da Anatelha do Careca. Um oferecimento gráfica Tucano. É isso aí. Ah, mandar um abraço pra galera lá da Gráfica. Se você quiser fazer... Se você quiser fazer pra sua empresa, se você quiser fazer uns adesivos, fala com o pessoal da Gráfica Tucano. Eles vão te atender super bem. Já mostramos tudo aqui. Vamos entrar. Já mostramos o painel. Vamos entrar nessa casa. Ah, que legal. Ela tem dois negócios que abre. Agora que eu vi. Isso daqui é um carro. Esse carro aqui, o mito deles é que é um carro inquebrado depois que ele tá consertado. Isso aqui não dá pra ver. Não quebra? Não quebra. Você falou pra mim que é um tratorzinho. Isso é um tratorzinho. Outra coisa. Quando for documentar, dá pra documentar até pra quantas pessoas? Essa daqui, pra documentar, só vai dar pra documentar pra três pessoas. Três pessoas. Essa daqui é três pessoas. Então vamos deixar virado pra três pessoas. Três pessoas documentadas. Igual a purpurina. Porém, ela tem banco pra... Hoje, do jeito que ela está, dá pra ir cinco pessoas. Cinco pessoas. Três na frente e dois atrás, todos com cinco. Entendi. Bora que bora. Bora seguir. Eu vou entrar. Ô, louco. Tá de brincadeira. Fala. Os selinhos em tudo aqui. Olha, ele tá mostrando os selos. Ele tá dando uma observação. Os detalhes da pintura. Olha aí. Ele dá a originalidade do carro. Ele dá a originalidade do carro. É isso que ele tá querendo mostrar. Olha isso daqui. É isso que é os detalhes que você tem que ver no carro. Você tá de parabéns, hein? Eu costumo falar o seguinte. A montagem é fácil. Difícil é a compra do veículo. A compra do veículo. Mas aqui você acertou. É. Pelo que eu tô vendo. E o homem já falou. Chama quem quiser. Chama quem quiser que ele garante. Vamos entrar nessa casa. Tá bacana pra caramba. Tá espaçosa. Eu já vi que ela tá espaçosa. Olha aqui de cara. Mas que chique isso aqui, bicho. Ô, louco. Esse homem é muito caprichoso. Vamos entrar. Vamos entrar. Entrou. Ele já entrou. Eu vou na sequência. Tirei o meu chinelo. Motor. Vamos é igual casa de japonês. Nunca entra calçado. Dá licença. Eu tô chegando. Eu entrei. Estamos dentro da casa. Olha aí, ó. Ele tá mexendo num negócio ali. Aqui. Hã. É o ar condicionado que eu falei. Ele tá mexendo no ar condicionado. Do carro. Isso. Esse ar condicionado é do carro. Hã. Tá. Então botou o carro pra ligar. Ligou o ar condicionado. Aperto os botões. O ar condicionado é o ar condicionado. Vai ter lá no painel lá também? Lá no painel na frente não. Lá no painel não tem. Só tem na frente. Aí aqui a pessoa vai... Hã. Que tiver, vai fazer um... Dá pra jogar uns dutos já pra dentro do painel também. É coisa simples. Dá pra jogar um duto lá pra dentro se quiser. Mas aqui, ó. Eu andei com ela. Hã. Já deu aquela ventilada. Não. Eu deixei ela parada mais ou menos uns 20 minutos. Hã. Chegava a refrigerar lá na frente. É mesmo? É, porque ela tá sem surfilme e tá sem nada também. Entendi. Você colocando já segura a base. Entendi. Mas vamos lá. Aqui você tem uma tomada. Uma tomada, é isso. E ali? Aqui é o painel de comando dela, né? Bonito esse painel, hein? Certo. Aí tem luz externa, bomba d'água, luz geral, aquecedor de água, inversor. Hã. E tem mais duas aqui que ficaram pra... Se a casa a pessoa quiser colocar... E ali, ali você tem o nivelador de água? Tem. Olha lá. Nivelador de água ali. Igual a bomba d'água já aparece aqui. Bacana. Eu quero saber o seguinte. Você falou pra mim que ela tem água. Ela é monocomando. Essa daqui é monocomando. Não. Nenhuma tem monocomando. Mas você tá usando uma torneira monocomando aqui. Mas não tá ligada no monocomando. Não tá ligada? Não. Mas então só tem água gelada? Qualquer torneira que você vier aqui, tanto essa, quanto a da pia do banheiro, o chuveiro... Todas as torneiras. E a externa. Todas elas saem água quente. Todas? Você ajusta lá atrás e sai água quente em todas. Você fez um bem bolado aí que... É um bem bolado. É um truque mesmo isso aí. É um truque que só você que eu vi até agora. Só quem comprar vai saber. Só quem comprar vai saber. Só quem comprar vai saber. E vai poder ficar se gabando ainda. Se gabando. Vai poder... Eu, se sou eu que compro, eu falo que fui eu que inventei. Se gabando. Se sou eu que eu compro, eu só compro se você falar assim. Não conta pra ninguém que foi você. Fala que fui eu que inventei. Olha aí, ele tá fechando a porta. Vou encostar a porta aqui pra dar uma olhada. Ele tá fechando a porta. Eu quero saber o isolamento térmico dela. Olha aqui. Lão de rocha. Lão de rocha. Você fez uns negócios que ficou legal, meu. Olha aqui, ó. As lâmpadas. Olha só. Tipo maçanca. Olha que legal. Ficou bonito. Tipo vim pra cá e você viu. Ficou bonito pra caramba, gente. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha aqui como é que é amplo esse negócio. Ó. Agora ele fechou. Calma aí. Agora ele ligou. Olha. Agora ficou tipo... Eu não posso ficar aqui. Sai pra lá. Sai pra lá. Vai pra lá. Ficou tudo escurinho. Ficou tudo escurinho. Eu não tô gostando desse homem apagando as luzes com nós dois aqui dentro, não. Ficou uma verdadeira kitnet. Olha lá. Nem eu sei apagar. Ele não lembra mais. Aí, ficou tudo apagado. Acende essas luzes tudo aí. Chega alguém vendo nós dois com as luzes apagadas aqui e vai pensar coisa de nós. Ó. Acendeu. Acendeu todas as luzes. Olha que bacana. Me fala uma coisa. Tá acendendo aí. Tá acendendo aí, né? Me fala uma coisa. Me fala uma coisa. Gostei, hein? Ficou bem amplo. Olha o espaço disso aqui, cara. Não. Amplo, 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 amplo. Eu não sei se a caolha vai começar. Vem cá. Deixa. Vem cá. Mostra. Mostra. Ó. 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 Abriu meus braços. Tô igual o Cristo Redentor. Deita nessa cama aí. Se joga na cama. Aí. Se joga na cama. Aí. Olha essa cama. Olha o tamanho da cama. Se joga na cama. Eita lá lá. Olha isso. Se liga. Se liga. Ó. 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 Que tamanho que tem essa cama? Ela passou do tamanho normal, viu? Cara, porque eu tô esticadão aqui. Não, mas olha o tanto de espaço que sobrou aqui ainda. Cabe mais dois de mim aqui? Cabe. Cabe mais dois. Cabe os três de mim aqui nessa cama? Aô, loirinha do YouTube. Eu me joguei na cama do homem. Aqui o Tudipatã. Olha só atrás de você. Se por um acaso você estiver em algum lugar aí. Aqui? Isso. Se estiver em algum local. Aqui. Isso. Tô com medo. Tá com medo. Alô, alô. Como é que usa? Já tá falando? Já tá saindo o som lá fora. Olha lá o som lá fora. Olha. Aperta o botão. Atenção, atenção. Se liga aí. É... Deu na telha do careca. Se inscreve no canal Deu na telha do careca. E aperta o botão. Aperta o botão. Tem algum som sirene. Entendeu? É um botão de pânico. É um botão de pânico. Extrema necessidade. Você usa ele. Nossa, você pensou nisso? Olha que legal. E eu vou falar pra você. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Eu vou falar pra você. Aproveitar que ele tá gravando. Acende a luzinha. Acende a luzinha. Acende a luzinha. Aqui tem luzinha? Aí. Vai ficar degradê agora. Olha só. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Olha só. Ficou muito chique, hein? Ficou chique. Grande, né, careca? Essa cama, cara? Olha o tamanho. Chega pra cá. Chega pra cá. Eu vou falar um negócio pra você, ó. Presta atenção. Eu já viajei o Brasil praticamente de cabo a rabo. A gente tem muito país que os cara faz um... Os cara faz um... Uns estados lá no Acre, né? É difícil chegar. Mas é seguro. Você vai pelo Overlander. Mas se você quiser, tem aqui o sisteminha aqui que também pode te ajudar. Caso você esteja começando, você fica preocupado. Eu já vi um monte de gente que tá começando a viajar, fica preocupado. Mas é tranquilo. Mas se você tem aqui, você usa. Eu acho que você nunca vai usar. Você só vai usar pra fazer o que eu falei aí. Pra vender pamonha ou então pra fazer anúncio do meu canal. Mas vamos que vamos. Bora que bora. Vocês viram a cama aí. Acende todas as luzes. Me empresta aqui. Eu quero falar disso daqui, ó. Isso daqui é um ar-condicionado 12 volts. 12 volts. Funciona bem. À noite. Dá conta. As baterias dá conta. Tranquilo. Tranquilo. Ele funciona também como climatizador? Também. Também funciona como climatizador. É. Em média, assim, ô, cara, depende muito como a pessoa vai usar, né, cara? Esse ar-condicionado. Ele tem um sistema que é economy. E a amperagem dele é bem menor. Mas puxa muito? Não, não é economia, não. Não? Não. Mas assim, não dá pra pessoa também ficar com ar-condicionado 12 horas direto, né, cara? Se você colocar mais duas baterias, dá. Sim. Mas isso à noite, você fala. Porque de dia não tem problema. De dia tá carregando. É, tá carregando. Ela vai carregando e vai usando. Vai usando, vai usando. Mas usa com moderação que dá tranquilo. Com moderação também. Mas, por exemplo, se você tiver, parar de um local e tiver energia externa, você pode deixar ele ligado 24 horas. Ah, eu fiz também. Porque o seu carregador já está carregando a bateria junto com a placa solar e... E vai renovando. É, porque a placa solar, o pico de amperagem dela é na hora que pega aquele sol mesmo torando, né? Isso, isso, isso. Então, tem uma hora que para de dar aquele pico, né? Isso. Que é o normal. Compensado naval. Entendi. Então, vamos lá. Eu vou continuar mostrando. Dessa vez a gente fez diferente. Eu não estou nem seguindo o meu ritmo que eu costumo seguir. Mas vamos aqui. Eu quero mostrar aqui os armários. Olha os armários que gigante. Você estava falando que é tudo... É grosso mesmo, cara. Compensado naval. Se liga na grossura aqui do material. Tudo compensado naval. Compensado naval. Com exceção as portas. Com exceção essas portas, ele usa os pistão aqui, os pistãozão aqui. Tudo compensado naval, cara. Toda a coxoada bonitona, toda a coxoada bonitona. E a quantidade de parafuso no teto, cara? A quantidade de parafuso no teto. Vamos começar a contar. Tem nenhum ali, nenhum aqui, nenhum lá, nenhum ali. Uai, tem um monte de nenhuns. Não tem parafuso? Como é que você fez? O teto é todo de ACM também. É mesmo? E está tudo forrado com aquele negócio lá aqui. Tudo com o Land Rocha. Que não deixa esquentar o carro. Exatamente, exatamente. E também mantém o calor aqui quando está frio. Ele segura também. É isolamento térmico. Esse isolamento é muito show, cara. E acústico. Muito show. Vocês estão vendo aqui o armário. Eu nem lembro se eu já mostrei isso aqui. Vamos mostrar. Se eu não mostrei, eu vou mostrar agora. Carregador de celular. Carregador de celular. Tem mais umas tomadas aqui. Isso. Ele fez um negócio aqui chique pra caramba, que eu já mostrei. Aqui é o seguinte, ó. Ele tem mais uns armários aqui embaixo. Tudo com chave, gente. Ele tem aqui mais um armário gigante. Esse armário pode ser usado como? Um guarda-roupa ou um porta-treco também. A pessoa vai escolher como vai usar. Dá pra colocar aqui até um cabideiro. Já tem, na verdade. Já tem ali um negócio do cabide. Isso. Mas pode usar com outra coisa. Sim, claro. Olha que legal. Vamos pra cozinha. Ô, louco. Esse carro aqui, eu não coloquei mesa nele devido ao tamanho dele. Porque aqui você consegue até transportar uma mesinha portátil dentro dele. Sim, cara. Ficou grande mesmo. Ficou muito grande. Ficou muito grande. Aqui ficou maior do que um corredor de apartamento. Ficou grande mesmo o negócio. Ficou ou não ficou? Ficou grande. Não, ficou sim. Ficou sim, cara. Então você, com uma mesinha portátil pequenininha, coloca aqui e faz a refeição. Não há necessidade de colocar, cara. Então você ganha mais espaço. Exato. E também, depois, é o seguinte. Querendo dar uma melhoria no projeto, o homem que montou, o homem vai saber arrumar, se deixar do jeito que você quiser. Fala com o homem. Já falei. O telefone descritivo vai estar no descritivo. Vamos colocar e deixar o telefone aí agora? Pronto. Vai aparecer o telefone aí agora também. Quero mostrar essa cozinha. Ele já falou. Ó, aqui você guarda um monte de coisa. Aqui tu vai ter um micro-ondas. Só que chique esse micro-ondas. Aqui tu vai ter uma pia gigante. Ó, tá dois palmos de pia. Cabe, dá pra você deixar a louça aí do mês inteiro. Dá pra você deixar a louça aí. Aqui o cooktop já mostrei. Olha que bonito. Ó, e esse piso aqui? O que que é isso aqui? Isso aí é granito. Granito, cara. Ele caprichou. Dá uma olhada aqui o que ele fez aqui, ó. Vamos acender, cara. Ah, saiu. Ó, ajuda o careca aqui, meu. Ó, dá uma olhada aqui, gente. Ele fez tudo com... Como é que chama esses negócios? Ah, isso daqui é o exaltor. Que bacana. Mas as pastilhas, tá bonita essas pastilhas, cara. Ficou muito bonita essas pastilhas. Mas um monte de gavetas, gente. Gavetas, duas com... Duas com chave, ó. Dá pra você guardar mais umas coisinhas que você achar que é importante, ó. Você guardar com chave. Lembrando que é tudo novo sem uso, tá? Tudo novo sem uso? Tudo novo sem uso. Caramba, tudo zero. Tudo zero. Que lindo. Então o primeiro cara que chegar aqui, que... Você montou agora, em 2023? Terminei a montagem dele tem uns... Um mês, mais ou menos. Ele tava parado aqui, como você viu junto com os outros aí. Sim, a montagem é 2023, cara. Não, a montagem dele é nova. Nunca foi usado. Pra nada. Tá lindo. É o seguinte. Quero mostrar essa geladeira. Vamos mostrar essa geladeira? Olha que legal. Me conta um pouquinho sobre essa geladeira. Essa geladeira é uma geladeira da mídia. Modelo retrô. Hum. É 97 litros. 12 volts. Motor da Gelbox. Ah, 12 volts convertidas. Não gasta nada, então. Tudo convertido. Trava. Tem trava? Trava. Vamos mostrar. Pera aí. Ô, loirinha do YouTube. O que será que eles comem? O que será que eles vestem? O que eles vestem? A gente já viu. O homem tá trabalhando. Ele falou, careca, não vamos gravar assim? Mas eu tô todo zoado. Eu falei, não, não esquece a cabeça, não. Que aqui é o seguinte. A gente quer mostrar o Motorhome. Você vai aparecer porque não tem jeito. E olha aí. Vamos abrir a geladeira. O que será que tem aqui dentro? Abrimos a geladeira. Ah. Não tem nada. Mas também, pô, a geladeira tá zero, mano. Olha isso, cara. Aqui é o freezer pra você deixar o sorvete. Bacana pra caramba. Aqui tem as bandejinhas que dá pra você... Tudo novo. A altura, ó. Dá pra você nivelar a altura. Olha aqui pra você guardar os seus legumes. Aqui pra galera que gosta de tomar uma cerveja. Já tem todos os queiminhos aqui pra deixar. Bacana pra caramba essa geladeira. E porta levinha, cara. Ela é mó levinha, velho. Olha isso. Que show e bonita, né, cara? Ela é retro que fala. É retro, retro. É retro, né, que fala. Bacana pra caramba. Muito bom. Me conta um pouquinho daí onde você tá. Eu tô vendo aí que parece que tem um banco, uma poltrona. O que que tem aí, cara? Isso. Aqui embaixo tem um banco. Mostra pra gente aí, por favor. Aqui, ó. Na hora que você não tá usando como cama... Ahn. Olha lá, ó. Tirou. Tem um banco pra duas pessoas. Olha isso, gente. Dá pra viajar. Ele tá zunhando lá. Ele tá olhando, ó. Ele tá colinhando a vida do vizinho. Ele tá olhando pela janela ali. Pela janela. Tô me imaginando na praia. Aí sim, cara. Olha só isso aqui, ó. Tá bom, hein, cara. Sossegado. Outra coisa. Com o ar ligado. Com o ar ligado. Não esqueça disso. Nossa. O carro tem ar-condicionado. Já pensou, cara? Já pensou? Que delícia. Que sossego. Mas, ó. E se você não quiser usar o ar-condicionado do carro, tá aqui, ó. Tá aqui o outro lado. Você usou aqui o bonitão aqui. Olha aqui, ó. Ele tem mais dois armários que ele tá mostrando aqui, ó. Tudo chaveado. Olha, cabe coisa. Nossa, é fundo, gente. Fundo. Cabe coisa pra caramba, meu. Bacana. Show de bola. Mas tem banheiro nessa van? É aí que tá. Banheiro e televisão, né? O pessoal fala bastante de viajar. Aí fala, eu não preciso de televisão. Faz o seguinte. Senta aqui, careca. Vamos lá. Senta aqui, careca. Vou sentar. Senta aqui, careca. Vou sentar. Pega o controle remoto, careca, agora. Controle remoto? É, pega o controle remoto, pô. Olha onde tem controle remoto. Isso não tem controle remoto, não, homem. Careca, aí. Aí o controle remoto, olha lá. Aí, ó. Olha lá. Olha o controle remoto. Pegamos o controle remoto. Aí, ó. Olha aí. Tá abrindo uma porta lá. Liga a TV, careca. Liga a TV. Vamos ligar a TV. Liga a TV, careca. Onde a TV? Ô, louco. Olha o tamanho da TV que o homem tem aí, ó. É gigante. Aqui a gente tem uma TV de 32, careca. 32 polegadas. 32 polegadas. Olha isso. É um cinema. É, 32 polegadas. É um cinema. A gente senta aqui bem sossegadinho no sofá. É. E vai assistir o Deu na Peleira do Careca. Agora, o melhor você vai ver agora. Presta aqui, careca. Hã? Vai usar o banheiro lá um pouquinho. Mas ali é o banheiro? Vai lá pra você, beca. Não é possível. Vai lá, careca. Ah, não. Tá de brincadeira. Só que é pequenininho. Não vai caber você não, careca. Tá de brincadeira. Se espreme, careca. Se espreme. Se espreme, careca. Olha o tamanho desse banheiro, mano. Tô quase igual ao Cristo Redentor aqui. É gigante. Mas peraí. Eu vou tomar banho e vai molhar tudo aqui. Ô, careca. Aperta o botão aí do lado, careca. Aperta o botão aqui. É, aperta o botão aqui. Olha aqui, ó. Já era. Fecha tudo. Toma um banho sossegado. Caramba. E a pessoa sentada aqui, careca, fica tranquilamente. Calma aí. Olha aí. Aí, pronto. A pessoa aqui, ó. Fica tranquilamente. Assiste uma televisão. Vou tomar banho aqui. Exatamente. Como já diria Silvio Santos. Bem bolado, bem bolado. Silvio Santos iria dizer bem bolado. Porta-pote. Porta-pote, ó lá. Ah, se você não assistiu o nosso vídeo, o nosso porta-pote, dá uma olhada no card que eu vou deixar aqui. Caramba, meu. Mas, ó. É o seguinte. O que eu ia falar pra você? Esse, esse... É novo esse... Tudo zero. Tudo zero, o porta-pote. Tudo zero. Olha aqui, ó. A pia, a água, ele já falou, sai água quente e fria aqui também. Você vai ter uma luz ali. Uma tomada 110. Tomada 110. Aqui em cima você vai ter, ó. O exaustor. O exaustor. Ele... Que é a clarabóia que vai fazer a exaustão. Se você não quiser, você só levanta a clarabóia. O banheiro tá show de bola, cara. Grande. Grande, né, cara? Baçoso. Ô, que negócio aí você colocou aqui que ficou legal? Fecha aqui. Filma aí pra você ver. Olha só. Já filmei. Tá bacana mesmo, cara. Tá legal. Tá show de bola. Gigante. Bacana mesmo. Eu vou até sair que eu quero mostrar pra galera. Aqui, ó. Olha aqui, ó. De outra visão. Olha o tamanho desse quadrado aqui, cara. Que tamanho que é? Você tem uma ideia? Cara, eu esqueci. Ficou um metro e pouco por noventa e pouco. É, né? Ficou grande, cara. Bom, vocês viram aí bacana pra caramba. Me fala uma coisa. Tem mais surpresa aí, não? Você queira mostrar, falar? Ô, cara, a surpresa agora vai ser, cara, o preço desse motorhome. O preço? Senta ali, então. Senta ali que eu quero falar com você. Senta aí, você não vai me escapar agora. Foi você que montou essa belezura. Olha aqui, ó. Mas que fogão bonito, cara. Eu gostei. Sabe o que me lembrou esse fogão aqui, ó? A reforma que a gente fez do gás. Quero mandar um abraço pessoal da Rami. É, dá uma olhada aqui, ó. Vou deixar aqui no card aqui a reforma que a gente fez. Depois que você assistir esse vídeo aqui, você assiste esse vídeo da reforma. Ficou legal pra caramba. Mas me conta. Chega. Você não vai mais me enrolar. Agora você vai ter que falar. Todo mundo quer saber. Você vai ter que me dizer. Quanto que você quer nessa belezura. Tá linda. Cara, preciso vender esse carro o mais rápido possível. Por isso que ele tá esse preço, hein? 200 mil. 200 mil só. 200 mil só, cara. Não, tá de brincadeira. 200 mil. Esses dias eu vendi uma motorhome que tava, vamos dizer assim, não tão bonita quanto essa por 220. Você tá pedindo só 200 mesmo? Só 200. Agora eu quero saber, porque o povo vai perguntar. Tem negócio? Você chegar lá com... Vamos lá, vai. Careca, a gente negocia mais alguma coisinha. Você sabe que o Deu na telha do Careca chora por você. Eu sempre choro. Se a gente estivesse num camping e tivesse aqui umas cadeiras, tivesse umas mesas, eu já ia angariar tudo pra galera. Porque eu sou um chorão de marca maior. Então, se falar aí, veio pelo Deu na telha do Careca. Ou o Careca falou pra eu chorar. Tem negócio? Tem negócio. Vocês viram aí? O Alves falou. Tem negócio. O telefone dele tá no descritivo. Vai aparecer agora também o telefone pra você entrar em contato com ele. Não tem... Não tem... Como é que fala assim? Não tem como não fazer negócio. Lembrando, a responsabilidade da venda é do proprietário. Ele é o responsável. Mas ele já falou. Aqui você pode chamar a turma toda que ele garante. O negócio tá pra... Tá show de bola. Não tem como ficar sem ela. Tranquilo? Então, quer falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Eu garanto. Quem estiver procurando o Ivec e olhar essa aqui, não tem outra igual. Não tem pra ninguém. Cara, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pela confiança no canal. Quero agradecer meu amigo Hélio, que me recomendou. O Hélio do Bianabir. Quero agradecer o Hélio do Bianabir, que me recomendou. Eles têm um canal também. Vou deixar no card aí o telefone... O telefone não, pô. Vou deixar no card aí, ó. O canal do Hélio do Bianabir. Eles fazem uns vídeos bem legais. Dão muitas dicas bacanas também. Show de bola. Então é isso, meu amigo. A gente já... Agora é só se encontrar na estrada. Fala aí. É nóis. É como eu falo. Você tem o motorhome também e tá sempre na estrada. Aqui a gente é uma família. Sempre viajando, né? É. Vem você também pro mundo do campismo. Depois que cai nesse mundo, não para mais. Não para nunca mais. Incita de tudo que é jeito aqui, ó, careca. Olha lá. Eu me divirto com ele. Sabe por que eu me divirto com ele? A casa é grande demais, cara. Eu me divirto com ele porque ele se empolga, cara. Até nos motorhome que ele mesmo fez, ó. Ele tá... Eu fico olhando assim... Dá pra perceber que ele tá com vontade de viajar nesse motorhome. Tô, cara. Eu fico vendo, né? Eu fico vendo. Até o final do mês agora, quem vai fazer uma viagem com ele. Vai ser você, não é? Então é isso, meu amigo. Bora que bora. Ô, louco, meu. Rapaz, fala ou não fala? Essa van tá bonita ou não tá bonita? Cara, na boa, eu acho que vai vender rápido. Se você ficar marcando aí, vai ficar sem a savan, cara. Porque tá muito louca. E esse cabra aqui já falou. Tem negócio. Fala com o homem que vai dar negócio. Pô, só por isso só, já vale aquele joinha. Se inscreve no canal. Pra se inscrever no canal, é de graça, não paga nada. Ativa o sininho. Fica à vontade pra compartilhar. Quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba. E se vocês comentarem, vocês sabem. Eu respondo todo mundo. Não deixo ninguém no vácuo. Beleza? Então é isso, galera. Beijo nos corações. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.